sejam muito bem vindos ao canal marcas e história no vídeo de hoje vou contar a história da famosa chevrolete silverado e também de sua curta passagem aqui no brasil assim como foi na história da chevy s10 e toyota halux vou trazer a história completa gerações curiosidades motores não esqueça de deixar seu like fazer vídeos como este é trabalhoso e seu like ajuda muito na divulgação inscreva-se também para receber mais vídeos vamos para a história em 1997 a primeira geração da silverado americana era um modelo próprio que começou a ser produzido em 1998 como substituto da linha ck ela tinha várias versões motores e configurações seu modelo irmão da gmc se chamava sierra o nome silverado já era usado como designação de versões de acabamento por várias picapes e utilitários esportivos da gm entre meados de 1975 e 1999 como as suburbãs e tal vez assim como outros nomes de dredo do grupo general motores que eram versões que acabaram por virar o nome do modelo em si no caso do irmão fabricado pela gmc o sierra a história era basicamente a mesma onde o nome era sempre associado como a versão mais cara e luxuosa da picapes e utilitários da marca como por exemplo sierra classic e rai sierra apesar de serem basicamente o mesmo modelo sierra e silverado guardam características e peculiaridades próprias de cada marca e não me refiro apenas aos logotipos e outros detalhes alguns acertos de suspensão câmbio e motorização eram feitos para que os modelos pudessem seguir suas características e trabalhos de acordo com a marca a qual foram designadas sobre os cuidados da designer quem so rock responsável pelos desenhos originários do silverado e da gmc sierra em 1998 o grupo gm tinha duas picapes leves que para a época eram consideradas leves e médias no quesito motorização a silverado vinha com opções de motores a diesel ou gasolina sempre na configuração v6 no mercado norte-americano existiam também versões com motor motor v8 que poderiam vir acompanhadas com câmbios automáticos de quatro velocidades o designer um dos pontos mais marcantes da chevrolete silverado eram os faróis retilíneos duplos divididos pela barra cromada que carregava o logo dourado da chevrolete as laterais tinha um desenho limpo e simples que fazia uma picape parecer maior do que realmente era na traseira da silverado lanternas verticais simples completavam o conjunto estético que davam a picape um desenho simples porém bastante robusto a picape poderia vir na configuração de câmbio dupla e quatro portas ou com cabine estendida e portas traseiras tipo suicidas a picape era bem grande com os seus 5,10 metros de comprimento com entre eixos de 3,12 metros e pesando cerca de mil setecentos e cinquenta e cinco quilos seu motor v6 rendia 180 cavalos a quatro mil e duzentos rpm e gerava trinta e quatro vírgula sete kgfm de torque bruto para o motor movido a diesel a potência ficava na casa dos cento e sessenta e oito cavalos a três mil e oitocentos rpm e gerava quarenta e três vírgula três kgfm de torque o painel era completo e bastante intuitivo todos os comandos do painel tinham fácil acesso ao motorista o interior da silverado era encontrado os materiais de boa qualidade e peças bem construídas e bem encaixadas como estou falando da história de um íncone da chevrolet não posso deixar de citar a versão ss a silverado ss foi apresentada no início de 2003 baseada na versão 1500 da picape e vinha com um motor v8 6.0 de trezentos e quarenta e cinco cavalos de potência e 52,5 kgfm de torque a quatro mil rpm o mesmo motor era compartilhado com a candilac escalade e a gmc sierra uma curiosidade sobre a primeira geração da silverado americana é que ela se transformou em um monstro v8 de dez rodas com dois eixos duplos traseiros e mais de mil cavalos de potência essa versão foi vendida por 65 mil cerca de trezentos e quarenta e cinco mil reais vou deixar o link da fonte para vocês lerem mais sobre ela anos de 1998 brasil o objetivo de substituir as séries 10 20 que eram a cheve c10 e a d20 que se aposentaram em 1997 depois de décadas de serviço aprestados o mercado de picapes grandes se enfraquecia perante as picapes médias tais como a toyota hilux mitsubishi l200 e a chevrolete s10 a silverado vendida no brasil era baseada na quarta geração da linha ck séries americana a mesma da c10 e a d20 cujo modelo era a chevrolete c1500 que tinha sido lançada em 1987 que não tem relação com a silverado americana que pertence a outra família espero que vocês tenham entendido ela tinha três opções de motores 4.1 diesel maxim s4 4.1 mpfi a gasolina e 4.2 diesel turbo mwm ela veio apenas nas versões de cabine simples com duas opções de acabamento standard e dlx ela também teve duas edições limitadas com cast e rodeio a primeira geração da silverado teve como principal concorrente a ford f250 que era mais potente e moderna em 2000 a chevrolete passou a fabricar a silverado no brasil na fábrica de são josé dos campos antes ela era exportada de cordobá argentina até nomearam de silverado d20 em homenagem a sua antecessora mas isso não foi suficiente para salvar o modelo que foi descontinuado em 2001 sem repetir o sucesso da lendária d20 voltando para os estados unidos a segunda geração da silverado americana foi lançada em 2006 como modelo 2007 ela era baseada na plataforma gmt 900 que era mais leve e resistente que a anterior ela tinha várias opções de motores desde um v6 4.3 de 195 cavalos até um v8 6.2 de 403 cavalos ela também tinha versões híbridas que usava um motor elétrico para economizar combustível sua dianteira agora contava com faróis mais quadrados e ainda duplos marca registrada do modelo e sua grade tinha ficado mais larga e a barra cromada central mais grossa e o logo da chevrolete agora ganhavam um contorno para não desaparecer no meio de tanto cromo as laterais antes simples e lisas da silverado agora ganham músculos nas versões mais simples e detalhes bem mais resaltados nas versões 2.500 e 3.500 que basicamente eram caminhões devido ao seu porte no painel da nova silverado vemos um desenho mais moderno com o emprego de novos materiais de acabamento e novos revestimentos que incluíam também até imitação de madeira ela contava com quatro opções de cabine regular estendida dupla e criou cabine a segunda geração da silverado americana foi bem recebida pela crítica e pelo público e ganhou vários prêmios como a norte american truck of the air em 2007 e o motor trade truck of the air em 2007 e 2011 ela também foi a picape mais vendida nos estados unidos em 2007 2008 e 2011 ela participou de competições como a nascar truck series e a barra mil em dezembro de 2012 era anunciada a terceira geração da chevrolete silverado e da gmc sierra ambas foram apresentadas pela primeira vez durante no salão do automóvel de detróide nos estados unidos as novas gerações das picapes mais vendidas do grupo gm trocaram de plataforma substituindo de vez a até então plataforma 900 pela moderna k2 xx ela tinha três opções de motores desde um v6 4.3 de 285 cavalos até um v8 5.3 ou 6.2 de 420 cavalos para a nova identidade visual da silverado a chevrolete contratou o design kevin o donel que deu as novas picapes um aspecto bem mais agressivo do que os modelos anteriores os faróis da silverado ficavam maiores e mais retangulares que os da geração passada a grade dianteira ficava maior e mais quadrada na versão midnight ela vinha toda em preto brilhante assim como o logo da chevrolete e nas laterais as caixas de roda eram bem delineadas e quadradas também reforçando o aspecto musculoso da nova picape por dentro da silverado ganhava mais requinte e sofisticação com a adoção de novos materiais e um acabamento mais luxuoso pouco lembrando uma picape é mais um utilitário esportivo ou um sedã grande o modelo contava com o sistema milink e o serviço onstar que funcionava como concierge pessoal e até auxiliava no resgate caso o veículo se acidentasse materiais nobres e novas padronagens de tecidos davam mais requinte a cabine que no início da carreira tinha por objetivo ser apenas robusta não vou falar nada da gmc sierra porque o assunto do vídeo é silverado mas se vocês quiserem um vídeo em que eu só falo sobre ela deixe sua resposta nos comentários a terceira geração da silverado americana foi bem recebida pela crítica e pelo público também e ganhou vários prêmios como a do norte americano trick of the air em 2014 e o moto trade trick of the air em 2015 ela também foi a picape mais vendida nos estados unidos em 2014 15 e 2016 a quarta geração da silverado americana foi lançada em 2018 como modelo em 2019 ela é baseada na plataforma t1 xx que é mais leve existente que a anterior ela tem várias opções dos motores desde v6 4.3 de 285 cavalos até um v8 6.2 de 420 cavalos ela também tem versões híbridas que usam um motor elétrico para economizar combustível ela tem quatro opções de cabine regular dupla estendida e crew cabine ela também tem diferentes níveis de acabamento como os faróis duplos agora contam com um visual muito mais agressivo a silverado z71 trial boss deixava ainda mais evidente a cara bruta com a grade toda em preto brilhante com os faróis bem finos e uma discreta assinatura em led em formato de c ao contrário que reforçavam a cara de má da picape as laterais da silverado agora tinham um design mais limpo com linhas mais suaves mas sem perder o design musculoso a traseira as lanternas ganhavam contorno diferenciado e estavam mais estreitas sem comparadas as das últimas geração a quarta geração da silverado americana ainda não está disponível no brasil caso eu esteja errado me corrijam pessoal mas a gm já anunciou que pretende trazê-la em breve seu valor pode chegar até 530 mil e 900 ou mais afinal de contas estamos no brasil nos estados unidos a versão de 2020 foi vendida por um valor de 35 mil 695 dólares já as mais atuais como 2023 69 mil 940 dólares a silverado tem uma versão chamada silverado hd que é ainda maior e mais potente que a silverado normal a silverado hd tem um motor v8 6.6 turbodiesel de 445 cavalos e 124,4 kgfm de torque que permite rebocar até 16.102 kg ela também tem uma câmera que permite ver através do reboque ela tem uma versão especial que foi criada em parceria com a lego a silverado lego é uma réplica em tamanho real da picape feita com mais de 334 mil peças de lego ela pesa 1500 kg e levou mais de duas mil horas para ser construída ela foi apresentada na feira de brinquedos de nova york em 2019 para finalizar tem uma versão elétrica que será lançada neste ano a silverado elétrica terá uma autonomia de mais de 640 quilômetros e uma potência de mil cavalos ela será baseada na mesma plataforma da gmc hammer e vi que é um suvio elétrico com recursos off-road chegamos ao fim de mais um vídeo com certeza você aprendeu muita coisa sobre esse verado retribua deixando seu like compartilhe o vídeo também para pessoas que como você gostam de picapes se estiver a fim de virar um expert em histórias de modelos e marcas de carros é só acessar a playlist do canal e se deliciar o dia inteiro com mais de 100 histórias e muito mais vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí